Quando o professor Lélio Calhau faz um convite para a gente, isso eu já não levo mais como convite, eu entendo isso como uma convocação. O professor Lélio, então, ele fez um convite para falar sobre uma coisa muito interessante que está dominando aí e eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter um debate muito intenso disso no Brasil. Nós estamos falando sobre a análise econômica do direito. A análise econômica do direito, ele parte da ideia que, conforme nós estamos falando de um ordenamento jurídico, as normas, elas são vinculadas a tomadas de decisão por parte da população. Quando o legislador vai produzir uma norma jurídica, ele não só deve pensar se ela, em princípio, é adequada ou é um comportamento adequado, mas também deve prestar atenção nas consequências não intencionais que isso pode ter no comportamento social. Para determinar essas consequências, a ideia meramente dogmática do direito e uma análise a partir de princípios, ela não é muito adequada. Por isso, nós acreditamos que é adequado a gente trazer para dentro da ciência jurídica elementos de microeconomia, em especial, e de psicosociologia para determinar como que a população vai se comportar em determinadas situações frente a um comando normativo. Ou seja, nós queremos saber o seguinte, dada uma determinada norma, como que a população vai se comportar e quais serão as consequências fáticas desta norma na tomada de decisão por parte da comunidade. Bem, nós podemos dizer que toda vez que a pessoa faz uma norma, vamos levar isso aqui para uma questão psicológica, vamos supor que o legislador tem sempre boas intenções, mas de boas intenções nós sabemos que o inferno está cheio. Eu quero dizer que muitas vezes, mesmo com as melhores intenções, o legislador não leva em conta consequências não intencionais daquela norma. Talvez o melhor exemplo disso tenha acontecido na Índia, na época que ela ainda estava sob domínio inglês. Nós chamamos isso de o efeito cobra. O que aconteceu lá na Índia? Bem, o que aconteceu foi o seguinte, na cidade de Delhi estava tendo um problema muito grande, uma infestação de cobras. O que que a autoridade imperial inglesa, naquela época a Índia ainda era uma colônia, o que que a autoridade imperial determinou? Ela fez uma lei determinando que para cada cobra morta pela população seria pago uma determinada quantidade de dinheiro. Bastava levar essa cobra morta e a pessoa que a matou poderia trocar o corpo daquela cobra morta por um determinado valor. A princípio, o que que aconteceu? A população, ela correu para matar cobra e as cobras sumiram da cidade de Delhi. Só que como a recompensa continuava valendo e muitas pessoas tornaram a caça às cobras uma atividade muito lucrativa, as pessoas começaram a produzir cobras. Sim, elas começaram a fazer fazendas de cobras e começaram a fazer essas fazendas, matar estas cobras e começaram a ganhar muito dinheiro com isso. A autoridade imperial, no vice-reino da Índia, perceberam então que as pessoas estavam criando cobras e o que que fizeram? revogaram essa norma. Agora não tem mais recompensa. E o que que aconteceu depois disso? Aconteceu que as pessoas agora estavam com um monte de cobra, mas não tinham a perspectiva de ganhar dinheiro com a venda dessas cobras. Soltaram as cobras, soltaram todas as cobras e o resultado desta política de recompensa, o número de cobras ao final ficou ainda maior na cidade de Delhi. Vejam, nós temos uma norma jurídica que estabelece uma determinada solução para um problema. Eu tenho uma infestação de cobras, a partir de agora eu vou oferecer recompensas para as pessoas que matem cobras. Só que daí decorreu uma consequência não intencional. As pessoas pegaram aquilo que seria algo meramente eventual para resolver um problema extraordinário e tornaram aquilo um modo de vida. E ajustaram os seus processos de decisão para lucrar com aquela regra. O resultado ao final foi que foi desvirtuado a norma jurídica. E desvirtuada a norma jurídica nós tivemos consequências não intencionais. A consequência fática mais gritante foi o aumento da população de cobras naquela cidade. Esta análise econômica do direito, da qual nós acabamos de dar um exemplo, ela acontece em várias dimensões do ordenamento jurídico. Acontece no direito civil, no direito administrativo e como não poderia deixar de ser, ela acontece também no direito penal. Se a gente observar o direito penal brasileiro, nós vamos ver que a análise econômica do direito é muito interessante para analisar a própria crise do direito penal brasileiro. Vejam só, no Brasil nós temos a aceitação quase que unânime na doutrina e inclusive é enunciado na jurisprudência que nós devemos nos reger pelo princípio da última rácio. Devemos considerar o direito penal como orientado para a finalidade de proteção dos bens jurídicos, mas essa proteção dos bens jurídicos deveria ser subsidiária. Ou seja, o direito penal só deveria ser utilizado em último caso. Deveria ser a última resposta possível do Estado para um determinado problema social que atinge de forma absolutamente gravosa os bens jurídicos garantidos pela Constituição Federal. Entretanto, o que nós estamos vendo atualmente, e isso parece que está aumentando ao invés de diminuir, é que o direito penal está se tornando muitas vezes não somente a primeira resposta, mas a única resposta possível no ordenamento jurídico brasileiro. Você tem um problema? Manda o direito penal. Nós temos que analisar o princípio da última rácio como uma ideia de subsidiariedade do direito penal. Significa, primeiro eu tento resolver no direito civil. Não deu para resolver no direito civil, eu tento resolver no direito administrativo. Se essas instâncias permitem uma adequada solução, eu deixo o direito penal lá quietinho, eu não envolvo o direito penal nesta situação. O problema é que cada vez mais, no direito brasileiro, a ideia de um direito penal simbólico está se sedimentando. Nós não usamos o direito penal só para garantir os bens jurídicos contra as mais severas agressões. Nós estamos utilizando agora o direito penal como uma ferramenta pedagógica, como se pudéssemos usar uma ferramenta tão gravosa para ensinar à população o que é certo, o que é errado ou como ela deve se comportar. Como a população brasileira, de forma geral, nós temos muito o que aprender sobre civilidade. O âmbito do direito penal, ele se estendeu e se estende de forma absolutamente preocupante. Veja que nós estamos agora numa situação de inflacionismo penal. O que é esse inflacionismo penal? É o aumento exponencial e descontrolado de tipos penais e, portanto, do âmbito de aplicação do direito penal. Olha só, nós temos hoje, mais ou menos, é difícil até calcular, mas nós temos mais ou menos 1.800 tipos penais. 1.800 crimes. E eu vou dizer para vocês que a maioria dos penalistas fica, inclusive, surpreso, porque não dá para conhecer tudo. Se eu não consigo conhecer tudo, eu vou falar para vocês uma coisa interessante. Olha só, as mesmas consequências que eu tenho na inflação monetária acabam se aplicando também no inflacionismo penal. Porque olha só, o que a inflação provoca? A inflação, a primeira coisa que ela provoca é a desvalorização da unidade monetária. Aquele dinheiro que você tinha hoje, considerada a inflação, ela não vai conseguir comprar a mesma coisa daqui a seis meses. A inflação, ela corrói o valor. Perde-se o valor. E o que está se perdendo no direito penal? Está se perdendo a própria noção do valor, ou desvalor, melhor dizendo, do que é crime. Se crimes são as mais graves infrações, são os comportamentos ilícitos mais gravosos que uma pessoa pode cometer, e você estende o rol de crimes, inevitavelmente, esse rol vai começar a abarcar condutas que são cada vez menos relevantes. E aí as pessoas começam a pensar o seguinte, isso é crime? Veja só, olha os crimes que nós temos hoje. Nós temos o crime de molestar planta ornamental na lei de crimes ambientais. Nós temos a conduta de produzir açúcar em casa. Isso é crime também. Então, conforme vai aumentando o número de condutas criminosas e abarcando condutas cada vez mais prosaicas, cada vez mais irrelevantes, as pessoas começam a pensar assim, mas espera aí, tudo é crime? Se tudo é crime, é, crime não é tão relevante, crime não é tão grave. Eu não devo ficar prestando atenção assim no direito penal como padrão de comportamento, porque tudo é crime. Se tudo é crime, se tudo é grave, nada mais é grave. Isso provoca uma desvalorização da ideia de crime como conduta gravosa para a determinação de um padrão de comportamento na sociedade. E temos mais ainda, temos mais, porque olha só, a inflação, ela recai sobre os preços. Os preços, elas servem como um indicativo de valor para a alocação de recurso. Quando você vai decidir se compra um saco de arroz, você vai analisar qualidade, quantidade e vai analisar o preço para ver se compensa você alocar o seu recurso para a compra daquele determinado produto. Se eu expando o número de crimes, eu crio uma crise de alocação de recursos. O Estado, ele tem pouco recurso disponível. Vamos pensar nos recursos de segurança pública, de polícia. nós temos poucos recursos e nós deveríamos alocar esses recursos para encontrar, para desvendar, para identificar materialidade e autoria de condutas criminosas graves. Só que no momento que tudo é crime, eu acabo pegando esses recursos limitados e falo o seguinte, em vez de vocês investigarem os crimes que são graves, vocês vão ter que investigar esses 1.800 tipos penais. O que cria, portanto, uma crise de alocação de recursos. E essa crise de alocação de recursos, dela vai decorrer uma crise de confiança no direito. Porque conforme o Estado diz, isso é crime, isso é grave, isso tem que ser punido. Mas ele cria tantos crimes que ele próprio não tem condição de alocar recursos para investigar esses crimes, a grande maioria dos crimes praticados na sociedade acabam ficando impunes. Isto cria uma crise de confiança da sociedade em relação ao direito. Que fala o seguinte, pode até ser grave, mas ninguém vai ser punido por causa disso. Daí até tem gente que fala assim, ah, mas ninguém é punido, não é possível que eu vou ser punido agora. Ora, se eu crio essa crise de confiança, o próprio valor do direito penal, ele se desvaloriza. As pessoas passam a não acreditar no valor do direito penal. E o direito penal, por conta dessa impunidade, por conta dessa crise de confiança, ele passa a ter ainda menos capacidade de influir nos processos decisórios. Isto aí são as consequências que a análise econômica do direito aplicada ao direito penal nos concede como lição. Que às vezes, menos é mais. Que nós devemos diminuir urgentemente o âmbito do direito penal. Eu não estou falando de abolicionismo, que a gente não precisa do direito penal, a gente precisa do direito penal. Mas o direito penal, ele deve estar naquelas condutas que são verdadeiramente graves para o direito. Nós devemos pegar essas condutas que são irrelevantes, que podem ser resolvidas muito bem pelo direito civil e pelo direito administrativo, e entregar a esses outros âmbitos. E o direito penal, subsidiariamente, vai cuidar das condutas que são verdadeiramente severas, gravosas para a comunidade. Como o homicídio, como o estupro, como o roubo, como aqueles praticados por violência. Desta feita, nós vamos ter um ganho de eficácia e um ganho de confiança. Essas são as lições que a análise econômica do direito pode nos dar para o estudo do direito penal. E eu aproveito esse finalzinho para agradecer novamente o professor Lélio Calhau pela oportunidade. Um abraço para todos, e se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para a gente, que eu fico com o maior orgulho de ser capaz de responder as dúvidas que porventura vocês têm. Um abraço e até a próxima.